Vê se ele vai te dar... Ele falou assim, é, brigado, brigado, a gente tá correndo, brigado, brigado... Mas eu acho que ele vai te receber sim, eu tenho certeza que ele é humilde. Você pode passar esse vídeo pra produção depois? Eu vou ver se eu consigo. Você gravou isso falando com ele? Não, porque não deixaram lá. Ué, mas você não tava com uma máquina na mão? Foi foto, foi foto. Mas você não deu migué, deixou gravando? Então, eu não consigo dar migué, eu não sou do pânico ainda. Desculpa, é, tchau. Ainda. Mas deviam ter pensado, né? Beijos, bebê, beijos. Oi, meu amor. Olha o pânico me pedindo favor, adoro.